A lista dos que desejaram a morte de Bolsonaro, mas acabaram morrendo antes, é grande e sempre morre mais um. É muito sinistro. Então vamos começar falando do mais recente. Tony Góes é o mais recente jornalista da lista dos que desejaram a morte de Bolsonaro, mas acabaram indo antes. O jornalista roteirista Tony Góes, colunista da Folha de São Paulo, é o primeiro da lista dos que desejaram a morte de Bolsonaro. Ele enfrentava um câncer no intestino e faleceu no dia 16 de fevereiro de 2024. Olha o que ele disse na época quando Bolsonaro estava doente. Só acredito que o Bolsonaro tem Covid se ele morrer. Jorge Pisciani morreu anteontem. Levi Fidelix não faz um mês. E referindo-se a Bolsonaro, ele disse Mas precisava morrer alguém da familícia, de uma morte horrível e dolorosa. Tony Góes também desejou morte terrível para o ex-presidente Trump. Torço para que Trump morra. Agora vamos relembrar outros que também já se foram. Morre professor que disse que podia enterrar Bolsonaro vivo. Morreu o professor Fábio França, em decorrência de um AVC e de uma pneumonia. Curiosamente, o professor compartilhou em seu perfil, no Facebook, a seguinte frase Eu não desejo a morte para ninguém. Por mim pode enterrar o Bolsonaro vivo mesmo. 3. Homem que desejava insistentemente a morte de Bolsonaro nas redes sociais, sofre AVC e morre. 4. Professor que foi preso por faixa fora Bolsonaro genocida, morre após ter AVC. O professor ajudou a construir e fortalecer o Partido dos Trabalhadores PT. Arquidones Bites Leão ficou três dias internado em uma UTI e morreu em março de 2023. 5. Morre outro professor. Este incitou o fuzilamento de bolsonaristas. Na última semana, morreu um professor de direito da Universidade Federal do Rio Grande do Norte, que em 2020 causou polêmica ao defender, nas redes sociais, o fuzilamento de apoiadores do presidente Jair Bolsonaro. Mário Trajano, que também era advogado, sofreu um infarto aos 44 anos. 6. Morre o ator Rubens Caribé aos 56 anos. Veja o que Rubens Caribé postou antes de morrer. 7. Bruno Covas, que fez piada com a facada de Bolsonaro, também já se foi. 8. Carlos Bolsonaro, filho de Bolsonaro, relembrou o episódio no qual o prefeito de São Paulo ironizou a facada do presidente em 2018. 8. Morre também quem falou mal de aliados do presidente. 9. Morre de infarto, mais um jornalista. 10. Morre de infarto, mais um jornalista. 11. No dia da audiência, ele não apareceu. 11. O jornalista desrespeitou Damares e a atacou ao falar da experiência que ela teve com Jesus após ser abusada durante a infância. 11. Nirlando Beirão chegou a sugerir sexo entre Jesus e Damares. 11. No dia da audiência, ele não apareceu. 11. Beirão tinha 71 anos e morreu ao sofrer um infarto. 12. Escritor Sérgio Santana. 13. O escritor Sérgio Santana criticava veememente o governo e desejava que o coronavírus o dizimasse. 14. O escritor Sérgio Santana disse que vírus poderia matar o clã Bolsonaro. 14. Sérgio Santana opinava que, se Deus existisse, faria o Covid exterminar o presidente e seu clã. 15. Cerca de um mês depois, o próprio escritor manifestou os sintomas e morreu pela doença. 15. Veja o que ele escreveu. 16. Se houvesse justiça divina, o coronavírus dizimaria todo o clã Bolsonaro e seus sequazes. 16. O nano-general morão, Donald Trump e um monte mais. 16. Como Deus não existe ou é indiferente, morrerão mesmo os pobres. 16. Escreveu Sérgio Santana em 3 de abril de 2020. 16. Paulo Henrique Amorim. 17. No dia 14 de junho, o jornalista Paulo Henrique Amorim era um dos mais ferrenhos críticos do atual presidente e sempre se mostrou defensor de Lula, causou polêmica ao ironizar em um vídeo a postura de Bolsonaro em relação ao Flamengo. 17. O Bolsonaro é Palmeiras. Bota fogo ou ele é Flamengo? 17. Uma vez Flamengo, Flamengo até morrer. 18. Breve, disse o jornalista. 18. No mês seguinte, Paulo Henrique Amorim morreu. 19. Ele estava em casa, no Rio de Janeiro, quando sofreu um infarto fulminante. 19. Gilberto Dimenstein. 20. Em julho de 2019, o jornalista Gilberto Dimenstein, fundador do site Catraca Livre, publicou um artigo que deixou os apoiadores do presidente da república revoltados. 19. No dia 15 de julho de 2019, o jornalista esquerdista escreveu em seu portal Catraca Livre um texto de historiador Carlos de Incal, que dizia Historiador prevê o que seria escrito no dia da morte de Bolsonaro. O texto é longo. Não vou ler o texto inteiro. O texto diz que Jair Bolsonaro morre vítima de um ataque cardíaco, um governo marcado por fraudes, manipulações e vários escândalos de corrupção. A eleição de 2022 seria vencida por Luiz Inácio Lula da Silva e Bolsonaro foi condenado a 18 anos de prisão. 19. O texto termina dizendo Tudo sempre passa. Essa notícia do futuro poderá ocorrer exatamente assim ou não. Mas Bolsonaro passará e o Brasil triunfará no final. No dia 29 de maio de 2020, o jornalista e escritor Gilberto Dimenstein morreu em decorrência de um câncer de pâncreas que enfrentava desde 2019. Jornalista Luiz Fábio Campana Na ocasião em que Bolsonaro havia sido diagnosticado com Covid-19, Luiz Fábio Campana chamou a atenção em junho de 2020 quando publicou em seu blog um artigo intitulado Por que torço para que Bolsonaro morra? O jornalista Luiz Fábio Campana morreu na noite de sábado, 29 de maio de 2021, aos 74 anos, em decorrência de complicações da Covid-19. O jornalista Luiz Fábio Campana havia sido vacinado com a primeira dose de Coronavac em 25 de março, tendo tomado a segunda dose cerca de três semanas depois. Apesar de estar com o ciclo de imunização completo, o jornalista não resistiu às complicações da doença. Eu não vou ironizar a morte dessas pessoas, dizendo que morreram porque desejaram a morte do presidente, mas esses fatos são um tanto curiosos. Muitos ainda desejam a morte de Bolsonaro, mas estão vivos. Fale mal de Bolsonaro, mas tome cuidado, não deseje a sua morte, senão você poderá ir para a lista dos que desejaram a morte de Bolsonaro. Enquanto muitos desejam a sua morte, Bolsonaro ainda continua vivo e goza de muita saúde. Vai voltar a disputar as eleições em 2026 e ainda poderá ser eleito presidente de novo. Bolsonaro é que nem massa de pão. Quanto mais bate, mais cresce. Um forte abraço! Legenda por Sônia Ruberti